Então Bird recebeu pouquíssimas mudanças. Vamos ver quais. Soco faixa em pé. Agora você pode segurar. Pode fazer direto, mas pode segurar. Ah, e dá um... Dá um knockdown. É, não tem oki aqui, não pode dar dash. Eu já tinha isso aqui, né? Tá. Então você pode segurar. Isso aqui deve ser bom para combos com... Será que comba? No canto? Não sei. É, tá muito baixo. É porque ele tem um crush counter que é baixo, soco forte, né? Aqui você pode fazer assim. Mas você, talvez, agora você possa fazer assim. Não sei. É, também não. Não dá tempo. Não dá tempo. É, não dá tempo também na ativação do V-Trigger. Deixa eu ver quanto que é um block, pelo menos. Se for positivo... Não, menos 6. Para que serve isso aqui? Continua sendo menos 6. É overhead, pelo menos? Não. Sinceramente, para que esse golpe, gente? Para que eles deram esse golpe segurado para o Bird? Não estou entendendo. Em Optimus. Tudo bem. Para que serve esse novo soco forte dele carregado? Que eu não estou vendo utilidade nenhuma. É, menos 6 ainda. Não dá para cancelar, não dá para fazer ativação do Bullhorn. Pegar. Pelo menos eu não consegui. Para que isso aqui? É, tem esse Crash Counter aqui também, vamos ver. Também não pega. Não, nada pega. Vamos ver se eu fizer isso. Que essa lá não pega aqui? Também não. Eu faço a mínima ideia. Não vejo utilidade para esse golpe ser segurado. Só muda o tempo, mas... Para que? Para você acertar depois? Para tipo, você ir para trás? Para acertar um pouco depois? Tipo, dar um Punish agora? Mas... É. Mas é um bloco é a mesma coisa. Você não consegue dar dash. Derruba, mas você não consegue dar dash. Eu não sei. Não sei para que serve esse golpe aqui. Eu queria ver algumas coisas. Eu achei que dava para aplicar em alguns combos, entendeu Optimus? Alguns combos. Tipo, ativando o Vtrigger aqui. Se segurar, vai conseguir um Knock Down, entende? Mas, pelo que eu estou vendo... Talvez com o Vtrigger 2? Quando ele puxa a pardinha? Vamos ver. Não, aí que não dá tempo. Não dá tempo, né? Enfim, soco médio. Um bloco... Ah, esse é... Quer dizer, baixo, toco médio. É um golpe que era bem... Bem punível, né? Bem punível não, mas era punível. Era menos 2. Era menos 5. Agora é menos 2. Agora esse golpe aqui é safe, né? Agora o Optimus Prime vai poder fazer esse falso Tick Throw aqui, ó. Enganar mais trouxas que acham que isso aqui é positivo. Mas isso aqui é negativo. Ainda continua negativo. Mas agora é menos 2. Não é punível. Ele vai poder fazer isso aqui, ó. Ou... Isso aqui é agora. Mas... É... Ok. Ok. Tudo bem. Não acho nada demais ser menos 2. Talvez em mid, esse golpe aqui, passe a ter, né? Ele vai poder ser usado em mid agora. Vamos tentar? Deixa eu ver quantos frames ativos ele tem. Agora eu sou com médio abaixado. 5 frames ativos. Então ele vai ficar até mais 2. Mais 7 aqui. Aqui dá pra dar um baixo só com médio. Ficou 0, viu? Mais 2. Mais 2. Ficou mais 0? Eu falei mais 0? Mais 0. Mais 1. Mas ele vai poder ficar até mais 2. Por que ele tá rolando pra trás? Por que ele tá rolando pra trás? Não confundiu. Mais... Menos 2. Menos 1. 0. Mais 1. Mais 2. Dá pra deixar até mais 2. Vou deixar positivo agora em mid. Antes não dava. É um buff. Ahn... Pulo com soco forte. Ah, vai de... Se você sentar o cara no ar... Vai derrubar ele agora. Ok. Vai conseguir um walk aqui, né? Um air to air. Ok. Bom, também. Pequeno buff. Bull Charge. Que que é Bull Charge? Não faço ideia. É frente soco forte. Isso aqui. Estenderam a hitbox para o alto. Hum... Então isso aqui vai pegar mais... Quando o cara tiver mais aéreo. Vamos dar um crush counter. Vou pegar mais para o alto, sabe? Nossa, pegando bem alto. Mas... Não sei. A ideia de usar isso aqui... No alto. Talvez usar como anti-aéreo premeditado. Mas vai ser mais difícil das pessoas pularem isso aqui, né? Na reação. Hum... E tem... Agora tem mais frames ativos. Tem seis frames ativos. Seis frames ativos. Isso aqui na defesa é quanto? Menos oito, né? É. Não dá para usar em hit, não. Tem seis frames ativos. Agora... Tinha quatro só? Agora tem seis. Está mais consistente. E caso... Seu if... Você não vai ficar tão exposto assim. Não. Na verdade... Não fala se a recovery é um if ou um block. Mas um block gera menos oito, né? Então... É recovery assim mesmo. Dezesseis... Dezesseis frames de dezoito. Mas ainda é bem punível. Pequenas melhorias para esse block aqui. Pegando mais... Na verdade não está pegando mais alta a hitbox não, tá? Está pegando mais longe. Eu falei errado. Falei que está pegando alta. Até botei boneco para pular, mas não. A hitbox foi estendida para frente. Essa aqui está pegando mais longe. E tem mais frames ativos. Pode até pegar em mid. Ah, está pegando mais longe sim. IxBull Revenger. Acho que é o golpe dele invencível. Invencível não. Com armadura. Deixa eu confirmar. Não. IxBull Revenger é agarrão Ix. O que que mudou? Reduziram o recovery em três frames. Será que ele vai ter Oak? Vai ter dash positivo? Não, ainda é zero. Ele ficava menos três aqui. Não tem Oak com dash. Positivo, né? Continua zero. Mas para quem não tem três frames, ele pode dar dash. E apertar quatro frames, né? Ele pode fazer isso. E deixa eu ver se ele ganha... Se ele ganha... Algum Oak, né? Espera aí. Ficou menos um? Ficou mais quatro, ó. Será que dá para tumbar? Do que vemider. Chutefaco não aocança. Vamos ver o soco fraco. Suu troco abaixado? Acho que não é quatro frames. É cinco. Vamos ver. O foco fez cinco. Seu ficou abaixo da banha é cinco. Então, sim... Perdão... Ele tem isso. Mas Sinceramente Eu tenho isso aqui, ele vai ficar mais 4 Teoricamente ele pode combar com um chute fraco Mas a distância não permite Só se pegar em counter Aí ele vai poder fazer outras coisas Nem um soco fraco pega Talvez o soco fraco abaixado O soco fraco abaixado pega Então assim, pra poder combar Você vai ter que acertar o cara em counter Mas o soco fraco abaixado não converte Não cancela Talvez se pegar o cara em counter agachado Dê pra combar com o soco fraco em pé Vamos ver Ups, faltou o soco fraco Cadê meu soco fraco? Aí dá Ou seja Pra isso gerar combo Você tem que dar sorte de o cara estar abaixado E apertar um botão pra tomar counter Aí você vai poder combar Você vai poder combar sim Por exemplo Vou ativar o V-Trigger Algo extremamente específico Mas assim Ele pelo menos já fica zero aqui Ele já pode fazer coisas de olho Tipo Ah, o cara vai apertar Porque tem 3 frames Mas ele não vai te punir Porque você está zero Certo? Você pode dar uma de olho aqui Dash Enfim Só E acabou Nada O branco está exatamente igual Deu um soco fácil carregado Que não sei o que serve O soco mega baixado Está menos negativo Não está mais punível Coloco o chute Soco forte Derruba o oponente No ar A única melhoria mesmo De fato dele Eu acho que é esse aqui Pegando mais longe Um pouquinho mais longe Com mais 3 ativos E agarrão Iax Eita Esse aqui para mais rápido 3 frames Mas não é suficiente Para ele dar dash Nunca foi Mas ainda não é Para ele dar dash Ficar positivo Ele fica no máximo zero O Bungie não ganhou nada Nem um brinquedinho novo Para se divertir Ele dá exatamente A mesma coisa E aí